Olá professora e professora! Neste tutorial ensinaremos a como extrair as informações individuais dos alunos em relação aos seus acessos na disciplina. Vamos começar? Aqui estamos utilizando o Aprender 3. Para isso, vem aqui nessa engrenagem e clique nela. Serão abertas várias opções. Nenhuma delas, no entanto, é sobre os relatórios, por isso clicaremos aqui em mais. Será aberta agora a opção de administração do curso. Porém, o que nós queremos realmente é extrair relatórios. Por isso, selecionaremos essa terceira opção presente neste menu. Vemos aqui que existem vários tipos de relatórios que o Moodle disponibiliza. Se nós queremos um relatório individual, iremos ir aqui nessa terceira opção, Logs. Para quem não sabe, os Logs marcam toda a trajetória que quaisquer alunos dão dentro da disciplina. É como se fosse o rastro que eles deixam ao acessá-la. No caso, estamos na mesma disciplina que queremos estes dados. Todos os grupos, caso seja uma disciplina com grupos. E na aba Todos os participantes, selecionaremos aqueles que nós queremos extrair essas informações. Veremos aqui e selecionamos. O Moodle também permite que a gente obtenha estas informações por data, por default. O Moodle coloca todos os dias, mas a gente pode ver que o Moodle disponibiliza também as datas separadas. Ou seja, se um aluno promete que te enviou uma tarefa, por exemplo, no dia 1º de dezembro, você pode ir nos Logs e conferir se isso realmente aconteceu. No entanto, faremos aqui a de Todos os dias. Há também a opção de extrair as informações por atividade. Como um curso possui muitas opções, ele vai dividir dessa forma todas as atividades ou vai listar uma a uma mais abaixo. Nosso intuito aqui é extrair as maiores informações possíveis que podemos ter. Por isso, deixaremos todas as atividades como sendo a nossa escolha. Há também as ações. Alunos por default não podem criar muitas coisas. E também não podem excluir. Mas também a gente pode acessar com todas as ações. Ou seja, tudo o que ele fez, você terá acesso nessa planilha. Estes outros serviços não são muito importantes no nosso caso. Uma vez que elas são mais direcionadas ao corpo técnico do meu primeiro. Para obter essa planilha, clicaremos aqui em Obter estes Logs. Perfeito. Todos os logs que esse participante fez na disciplina estão disponíveis nesta página. em Obter estes Logs. Entretanto, caso seja do seu interesse, você pode baixar em forma de planilha. E isso também pode ser em formato PDF. Escolheremos o .xlsx, que nada mais é do que o Microsoft Excel. Clicamos em Downloads. A depender da quantidade de logs, este download pode demorar um pouco. Mas não se preocupe. Todas as informações serão resgatadas neste processo. cliquemos nos logs. E habilitamos a edição. Veja que agora, todas as informações estão aqui. Ele também forma o contexto, ou seja, onde ocorreu o evento. E o que ele fez? Ele pode ter visto apenas no curso. Ele pode ter visto um outro e tudo mais. Há também uma descrição. Nesta descrição, infelizmente, por default, vem em inglês. E não tem como nos mudar isso. Mas ele vem com algumas informações importantes. Ele mostra que o usuário do segundo identificador viu e submeteu e assinou uma submissão. como sendo visualizado. Viu como é fácil? Vamos lá. 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 Obrigado.